Esse vídeo é uma continuação da primeira parte, se você ainda não assistiu, clique aqui. Mas se a pessoa, ela fica alimentando seus pensamentos e sentimentos que é soprado na mente dela para desagradar a Deus, para desistir, para cair no pecado, ela não consegue dominar a si mesmo, então, ela sempre espiritualmente falando, vai estar debilitada. E mais do que isso, não é apenas você orar, Jesus disse, orei para que não entreis em tentação, não é isso? Então, quando uma pessoa, ela fala com Deus, ela está em comunhão com Deus, ela está na presença de Deus, por exemplo, nós estamos na presença de Deus aqui agora, O que que tenta você? Nada, nós estamos focados nas coisas espirituais. Mas, quando a pessoa, ela não está ligada às coisas espirituais, ela corre um risco tremendo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Quando nós falamos a carne é fraca, é para que você entenda que é por isso que o ser humano, ele tem tendência a fazer coisas erradas. Não é desculpa, não, não, a carne é fraca, por isso que eu caio no pecado. Não, o ser humano, ele tem tendência a fazer coisas erradas por causa da sua carne. Por causa da sua carne. Ora, ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, quanto mais a pessoa está conectada com as coisas de Deus, menos chance ela tem. Além do mais, você se concentrar em coisas boas. Quer dizer, a pessoa não tem como ficar orando 24 horas por dia. É ou não é verdade? Mas, por exemplo, você se concentrar em coisas boas, você pensar em coisas positivas, você fazer uma atividade física, você ocupar o seu tempo. O problema é a pessoa cair em tentação. E ela só cai em tentação, porque quando ela entrou em tentação, ela não saiu da tentação. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Olha o que ele disse, pessoal. Porque no tocante ao homem interior, falando do interior dele, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer em agradar a Deus, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Aí ele diz, versículo seguinte, mas vejo nos meus membros, falando da sua carne, vontade da carne, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Então, você vê nesse versículo, ele já era um homem maduro, servendo a Deus, mas sofrendo pressão pra fazer o que era errado. Sofrendo pressão pra fazer o que era errado. Mas ele conseguiu resistir. E por que que a pessoa não consegue? Por que que você, por que que eu, por que que nós não vamos conseguir? Você vê na colocação dele, mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, uma batalha dentro dele, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. A pressão que estava sobre ele. Entenderam? Sim ou não? Ora, pra que você esteja de acordo com a vontade de Deus, você tem que aprender a vencer a tentação, a não se render. Nenhuma pessoa diz, não, eu estou afim de ser tentado. Querendo ou não querendo, a pessoa entra em tentação. Mas ela tem a escolha de sair. Você já escutou uma frase muito conhecida que diz assim, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Dentro desse contexto, isso é verdade. vigia os seus pontos fracos. Vigia os seus pontos fracos. É no ponto fraco de cada um. Todo mundo tem o seu. Então, você tem que estar ali. Você tem que estar atento. Procure prever situações tentadoras. Situações que podem conduzir você ao pecado. Conduzir você ao pecado. Você tem que lembrar que um dia, um dia, o nosso inimigo espiritual, ele morou em nós, ele morou em você. Então, ele sabe do que você gosta. Ele sabe quais são os seus gostos. E trabalha para desviar a pessoa da fé. Imagine uma, imagine que esse copo aqui seja uma uma garrafa de refrigerante. Quando você compra um refrigerante, você compra por causa da embalagem ou por causa do conteúdo. Depois que você compra lá uma Coca-Cola, depois que você toma Coca-Cola, o que você faz com a embalagem? Você joga fora. É ou não é verdade? É exatamente assim que acontece. Então, depois que conseguir tirar o que está dentro de você, você vai servir mais para muita coisa. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Porque não temos sumo sacerdote que não compadeça das nossas fraquezas. Ele é misericordioso. Antes, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado. Também foi tentado mas não se curvou. Três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui. com com Amém.